Moreira faz questão de sublinhar que as autárquicas na cidade do Porto vão decorrer com cortesia entre os candidatos. A prova esteve esta tarde num evento no qual três candidatos marcaram presença sentados lado a lado. Fez 115 anos o Círculo Católico de Operários do Porto e juntou à mesma mesa três dos candidatos à autarquia nas próximas autárquicas. Manuel Pizarro, candidato PS, Pedro Carvalho da CDU e o independente Rui Moreira prestaram homenagem à instituição e não estranharam aquele que muitos imaginariam, como um encontro de rivais. Não é nada estranho, é um ato democrático que me apraz muito, não é a primeira vez que nós nos encontramos e com certeza que nos vamos continuar a encontrar em muitos destes eventos da cidade. Pela nossa parte é uma demonstração de que a cidade está viva e como eu disse, de que apesar de tudo o Porto é uma cidade diferente. Uma cidade diferente porque capaz de juntar candidatos ao mesmo lugar, nem que por breves instantes e pelo menos até o resultado desta corrida ser igual para todos.